Música 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 La filosofia, la filosofia non è meravigliata concreta, ma ditta concreta. Música 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 O meu compito consiste em que a renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição. A renda l'essenza de todos os fatos, a qual imagem é a proposição.